Viver, viver, pra me afirmar Viver, viver, jóia brilha Viver, viver, apostas fechar Viver, viver, chate o queimar Salvador é quente e faz calor Os pivete caro tá cheio de ódio No tempo é parado, não tem caô É o seu azar, então tenta a sorte Só pinte de raça, nunca tô só Sempre não corre pra fazer melhor Girando grana longe de fofoto Enquanto eles falam, nós contamos Se hoje vai ter festinha privada, brota com as amiga Eu sei que você quer se envolver com escria Base do trem bala, tu forte na brisa Curtindo a onda, chapando um califá E ela viciou e só quer vir por cima Querendo uma dose de adrenalina Hotel onde na parte abre tem 311 Umas dose de rum, cintura ignorante Ela olha pra minha cara e já vê pelo semblante Nós é os maluqueiro que ela quer a todo instante Tô cheio de ódio, cheio de ouro Ela chama no meu voo Depois da transa ela diz que me ama Eu amo também pra não ferir o orgulho Ela me liga na porra do Insta E diz que o melismo é que eu faço absurdo E no final ela tava na house Sentando gostoso, acabando com tudo Dentro da SUV, meu bonde passa Fazendo fumaça Derrubando as casas de show Ligo o Vila lá que o santo é forte Olho o Zola forte Vem onde meu bonde chegou Dentro da SUV, meu bonde passa Fazendo fumaça Derrubando as casas de show Ligo o Vila lá que o santo é forte Olho o Zola forte Vem onde meu bonde chegou Viviê, Viviê Pra me afirmar Viviê, Viviê Jóia brilha Viviê, Viviê Aposta ficha Viviê, Viviê Vou te avisar Viviê, Viviê Pra me afirmar Viviê, Viviê Jóia brilha Viviê, Viviê Aposta ficha Viviê, Viviê Vou te avisar